Essa é a primeira vez que Hélida doa sangue. Como a unidade móvel do Emosu foi até a empresa em que ela trabalha, ficou mais fácil de fazer a boa ação. Para quem estava apreensiva, correu tudo bem. Na primeira vez, dou um pouco de medo, mas só de saber que é muito importante estar doando sangue para estar enchendo as bolsas lá do Emosu. Fico muito feliz de doar e estar ajudando várias vidas. Já Laudemir é doador assíduo e, claro, fez questão de participar da ação. A gente nunca sabe quando a gente pode precisar de um sangue, então é importante doar e ajudar o Emosu a reabastecer os estoques de sangue para poder ajudar outras pessoas também. Hélida e Laudemir e mais dezenas de funcionários desta empresa de diagnóstico e medicina doaram sangue de uma só vez. O gerente explica que são cerca de 250 trabalhadores. E assim que ficaram sabendo da campanha do Emosu, de ir até empresas da capital, logo aderiram. A unidade móvel vem realmente a facilitar para que o funcionário não tenha que se deslocar e foi bastante proveitoso para todos nós. A sede do Emosu está em reforma desde o dia 17 de março. Com isso, as doações de sangue aqui na capital estão sendo feitas no hospital universitário, no hospital regional e também na Santa Casa. No entanto, as doações caíram muito. Por isso, campanhas como essa ajudam bastante. Em um dia de ação nesta empresa, foram coletadas 38 bolsas de sangue. Quase o dobro do que está sendo colhido em alguns pontos de doação. Todas as doações são bem-vindas. 38 para nós é ótimo, porque a gente pode fazer plaquetas que nós estamos precisando no momento e outros componentes. A assistente social explica que outras empresas e entidades também podem solicitar a unidade móvel. Nós estamos à disposição das empresas no Emosu, no 3312500. É só nos ligar que nós vamos agendar. E a gente sempre pede que tenha acima de 40 doadores, porque para a gente deslocar e chegar lá não ter doadores também, eu acho que tem que ter acima de 40 doadores. Nós estamos à disposição das empresas e estamos aguardando que as empresas nos procurem.